Pondé, nas redes sociais, muitos influenciadores já perceberam faz tempo que cria engajamento o fato de eles falarem sobre histórias pessoais, histórias íntimas e principalmente problemas pessoais. Quanto mais drama tiver o relato, maior é o engajamento. Por quê? O que está por trás disso? Porque isso gera empatia, a exposição da vulnerabilidade, gera identificação. Então, o que está por trás disso? Olha, acho que tem uma série de coisas. Primeiro tem o fato de que nas redes sociais os seguidores normalmente gostam de saber sobre dados da vida privada daqueles que são seus ídolos. E não necessariamente dados de vida privada infeliz. Querem saber a cerveja que toma, o lugar em que está, entende? Não necessariamente elementos trágicos, mas gostam de saber elementos privados da vida, mesmo que sejam elementos banais, onde compra roupa, que está dentro de um avião, coisas assim. Agora, com relação a essas questões que são mais do âmbito do sofrimento psicológico, existencial, afetivo, O mesmo livro que eu falava no começo do Furede, Cultura da Terapia, num dado momento em que ele está comentando, o Furede comenta que, imaginando, citando de cabeça aqui uma passagem, que você imaginando uma mulher que vivia, por exemplo, num bairro periférico de Londres, em que, sei lá, suspeitava que seu marido pudesse ter um amante e, portanto, que ela sofria com isso. Ao escutar e ao ver na televisão uma princesa, como a Lady Di, chorar pelo fato do seu marido, príncipe, futuro rei da Inglaterra, atrair, fazia com que essa mulher, mulher da periferia, se sentisse irmã dela. A tal empatia a qual você fez referência. Não é à toa que o Tony Blair, se não me engano, foi ele, percebeu essa capacidade que a Lady Di tinha de trazer a realeza para o nível da classe média e média baixa, que começou a chamá-la de People's Princess. Princesa do Povo. A Princesa do Povo. Então, eu acho que, aquilo que estava se falando de televisão, você passa para as redes sociais, não há dúvida que você ficar sabendo daquela pessoa que é super famosa, super bonita, ou aquele sujeito que é bonitão, que é rico, que não sei o quê e que está sofrendo. E aí, essa pessoa também começa... Porque hoje é um fenômeno que você pega, por exemplo, pessoas que, de repente, são profissionais, das mais variadas áreas e que escrevem em jornais importantes ou têm programas importantes de TV, começam a falar da sua vida. Então, a desgraça, de alguma forma, virou um ativo para influenciadores interessados em... Total engaja. Pode, inclusive, num dado momento, pode, inclusive, refazer sua rede de seguidores. Certo? Tem casos de pessoas que sofrem cancelamentos e tal, e depois, com o relato de um processo de sofrimento psicológico, traz de volta, pelo menos, parte desses seguidores. Mas, antes, era o jornalismo especializado em fofocas que fazia isso. Agora, é o próprio dono da história, não é? Hoje, não. Hoje, as pessoas são donas da sua própria história. Então, elas podem vender a sua privacidade. Inclusive, Thais, essa venda se dá via profissionalização. Não é qualquer coisa que você vai contar que vai engajar. Tem determinadas coisas que engajam e determinadas coisas que não engajam os seguidores. Agora, normalmente, esse ambiente da fofoca, da vida privada, das relações afetivas, dos fracassos, dos sofrimentos, da superação, que é uma coisa que as pessoas gostam muito, histórias de superação, como se fala no mundo corporativo, seguramente traz a atenção das pessoas. Obrigado.